O tapé de canto para a equipa do Estrela, à direita Jean-Felipe, não chega, atenção ao desvio, pode fazer e está feito! Fora de jogo, fora de jogo. O Rui Correia está em posição irregular, mas atenção que vai ser assinalado o gol. Mas há quem proteste, o árbitro assistente Clávio Antunes. Ou seja, a bola vem do defesa do Torriense. Vamos aqui tentar perceber se vai dar golo ou não. Vai dar golo, vai dar golo. Dá golo, o árbitro da partida, está feito o primeiro golo. Vamos ver também se é tudo legal. Temos que ver a repetição. Exatamente, Jean-Felipe bate o pontapé de canto. A bola vai do defesa e mesmo assim não sei se estava em posição irregular. O Ronaldo Tavares, esse sim, estava em linha porque estava na linha da bola. Aqui não há nada a dizer porque Rui Correia recebe a bola vinda do jogador, da equipa do Torriense.